Estamos no ar? Valendo! Estamos no ar com o Hangout do Festival de Cinema de Brasília. Hoje começa o evento e a gente aqui, através do portal da ABC, vamos estar conversando com o crítico de cinema, o Pablo Vilaça, que já está online com a gente, e com o cineasta Adirley Queiroz. Olá, rapazes! Deixa eu falar primeiro com o Pablo, eu estou vendo ele daqui. Onde é que você está agora, Pablo? Eu estou falando de Belo Horizonte. Maravilha! E o Adirley, você está em Ceilândia? Isso, estou falando de Ceilândia. Então, os três conectados, estamos dando a largada. Bom, hoje é o primeiro dia do festival. Como é que está? Vou começar pelo Adirley, que está aqui do nosso lado. Como é que está a sua expectativa, principalmente você, que está participando da mostra competitiva? Então, eu acho que esse festival vai ser um festival bem interessante, pela seleção dos filmes que foram feitas. a expectativa é muito nesse sentido, de como que esses filmes vão chegar até o fundo, de como que essa curadoria e essa formatação, essas escolhas que foram feitas, vão chegar até o fundo. Então, a minha expectativa é muito mais o conteúdo do filme, na verdade. Em relação ao todo do filme. Você é o único representante do Distrito Federal que participa da mostra competitiva esse ano, né? Sim, sim. Somente o meu filme está esse ano, na mostra competitiva. Bacana, é uma responsabilidade. Pablo, vem cá, você é crítico de cinema há 20 anos, que você atua observando os festivais do Brasil e também no exterior. Como é que você vê a cena brasileira hoje, hein? Eu sempre digo que eu sou um grande entusiasta do cinema brasileiro e eu falo isso sem o menor medo de soar ufanista ou hiperbólico. Eu acho que o cinema brasileiro é um dos cinemas mais ricos do mundo. Eu sempre digo isso. A gente tem uma característica muito particular, que é o fato de o Brasil ser um país de dimensões continentais, em que a gente produz cinema em todos os cantos do país. Uma comparação que seria óbvia seria com os Estados Unidos, que é um país também com dimensões continentais, mas que as produções ficam localizadas ou na costa oeste, em Hollywood, ou na costa leste, em Nova York. Então, os filmes, de certa maneira, acabam refletindo a sensibilidade dessas duas regiões. No Brasil, não. No Brasil, a gente produz filme no sudeste, no sul, no nordeste, no norte, no centro-oeste. E se você pega esses filmes, são filmes que são completamente diferentes uns dos outros em termos de tema, de abordagem, de linguagem, de estética. Parecem que são filmes de países diferentes. E são filmes bons, são filmes de qualidade. Claro, quanto mais filmes a gente produz, também mais porcaria a gente vai produzir. Mas a quantidade média dos filmes brasileiros e a diferenciação entre eles é uma coisa que me encanta profundamente. Para a gente dar um exemplo, eu vou conversar com a Adirley, que é o seguinte. O Branco Sai, O Preto Fica, que é o seu longa-metragem que concorre na mostra, inicialmente era um documentário e foi se transformando num filme com essa linguagem híbrida, que tem algo do documentário, mas também da ficção. Conta um pouco do filme para a gente. Então, na verdade, eu encaro meu filme como documentário. Eu penso que, como ele foi construído, a gente busca uma coisa de ficção científica, na verdade. É muito a ideia de fabular, né? Os personagens estão muito afim, porque eu vi com personagens que atuam certo sentido com o cinema, de atuarem com os filmes, e eles têm interesse em que o cinema traga para eles também alguma coisa, no sentido de que eles querem uma atuação clássica. A minha ideia é transformar aquela história deles em uma possibilidade para os personagens também façam uma aventura. Mas eu lido como documentário. Na minha cabeça, é um filme que passa da... A questão do real, ela se manifesta através de fábulas, mas ela está impregnada em todos os sentidos, nos blocos, na cidade, nas estruturas da cidade, no histórico da cidade. Então, o filme é um filme que lida com um fato, um fato real, documentário, um fato de um documentário, e a partir desse fato, eles têm uma trama de como eles podem reagir a esse fato. E algo mudou, deixa eu te interromper para te fazer uma pergunta, que é o seguinte, eu estava vendo que depois do seu contato com os personagens do filme, os dois que viveram essa história real, algo mudou na sua ideia inicial, no seu argumento. Como é que foi esse contato? O que é que eles te propuseram? Então, na verdade, assim, de maneira bem clara, assim, a conversa com eles era a seguinte, eu queria fazer um filme sobre o Marquinhos, que é o personagem principal do filme, e é um cadeirante, e está na cadeira de boda por um ação da polícia, ele foi alvejado pela polícia de maneira criminosa, só que ele não queria mais falar sobre isso, de maneira objetiva, direta, como se fosse uma reportagem. Daí eu proponho a ele que a gente faça um filme em que ele é um herói, que a gente transforma toda a história dele, toda a trésentura dramática dele no filme, como se fosse filmes clássicos em que a gente tem filme virado, finalizações, em que ninguém me põe, transforma as coisas. Então, ele propõe, na verdade, ele me propõe o que ele chama de filme, que para ele, documentário não é filme. Ele pergunta se é um filme ou um documentário. E a partir dessa história, tem algo curioso, que é para poder entrar em Brasília, o que é preciso no filme? Então, mas eu posso contar essas coisas, vou contar, mas o filme vai perder na graça, não perde, não? Não, não precisa contar o fim do filme, mas tem esse mote, né? Tem, não, eu acho assim, a cidade de Brasília, na perspectiva minha, do coletivo que trabalha, do nosso cinema aqui, uma visão muito pessoal, muito localizada, muito geracional, uma geração que pensa assim, a nossa geração trabalha com a ideia de um apartado. Nós somos uma primeira geração que chegou a Seilândia. Seilândia é a primeira cidade apartada do Centro-Oeste, é a primeira periferia do DF que foi apartada, né? Ela foi jogada, já foi criada com um homem esterecipado, Seilândia é a campanha de erradicação de invasões. Nós somos uma geração de 44 anos em média, todos os personagens têm a mesma idade, varia um ano a mais, um ano a menos, nós chegamos com a cidade, então, é uma geração de homens que chegou naquelas aí que ele tem. Então, para essa geração de homens, 44 anos, a cidade é um grande lugar apartado, então, é um grande muro. Para Brasília, é uma ficção nesse sentido. Para a gente entrar, só com permissões, né? A gente lida no filme, numa cidade futurística, em que ela está seteada, as periferias são seteadas, é como se houvesse, de fato, um estado fascista, institucionalizada. Então, a partir daí, a gente lida com situações que possam entrar nessa Brasília apartada, vamos dizer assim. Essa Brasília que aparta, vamos dizer assim, essa Brasília, enquanto lugar, em que existe uma grande perigão ao redor dela, e, obviamente, isso, como fossem os sintomas clássicos de que fossem títulos, né? Para se entrar naquela cidade, tem que ter atenção, tem que ter passaporte, tem que ter chip, tem que ter um olho de leite, não sei se é que é claro. Adilei, você me contou que define o filme como documentário, né? Eu tenho visto que muita gente entende também o filme como essa narrativa híbrida que bebe na ponte do documentário, mas também experimenta algo da ficção. Estava vendo que, depois de duas edições seguidas no Festival de Brasília, quando houve mostras distintas de ficção e documentário, o festival volta até apenas uma mostra competitiva, como era no formato original, onde ficção e documentário vão concorrer ali em pé de igualdade nos seis indicados. Você acredita que filmes como o teu, que é de difícil definição, de repente contribuíram para essa volta? Eu não sei se contribuiu assim, porque eu acho que tem, eu acho que pelo menos assim, pela tendência dos filmes que foram recorte, meu filme não é um único nesse sentido, vários filmes estão fazendo assim, e nem eu, eu não sou o primeiro que faz isso, eu acho que desde lá, desde, você pensar em Serra do Desordem, pensar desde a SEMA, a Transamazônica, já existe toda uma coisa assim que está impregnada com essas coisas, impregnada com essa necessidade de narrar o filme através de outras possibilidades, não como documentário clássico e não como a ficção clássica. Não sei se meu filme contribuiu. Eu acho que essa necessidade é muito mais pela questão mesmo que eu acho que os festivais passados que dividiam uma grande documentária de ficção é ultrapassada. e desde Brasília que tem um formato muito clássico, porque eu acho que Brasília tem esse formato clássico que sempre foi de ter um longa e dois curtas na noite e isso movimentava toda a cena da cidade. Eu acho que isso era muito forte, não que eu não goste de demais festivais mentiras, desde que filme de império, eu adoro também. Estou falando, Brasília tinha essa característica, acho que quando ela voltou para esse tempo de filmes de repórter, ela perdeu isso muito rápido. Eu acho que é muito mais nesse sentido, eu acho que os dois festivais anteriores não deram certo, não que não tivessem filme de bom, mas não deram certo. Então, acho que voltar a essa, obviamente tem essa discussão, que essa coestificação documentária, talvez, de certa forma, para o festival, uma coisa meio ultrapassada, um festival que pensa em vanguarda de linguagem, para esse festivo que pensa, pode ser ultrapassado, pode ser uma questão, mas eu acho também que não deu certo a fazer mais. Eram dois festivais que, na minha concepção, foram festivais que não tinham repercussão nenhuma. E tinha uma coisa muito perversa, antigamente, eu acho. E quando você coloca um documentário num horário diferente de ficção, você cria uma categoria de filmes melhores e piores. Então, você coloca um documentário às seis da tarde, um dia assim, ele vai abrir o jogo, né? É o time de júnior, né? É o júnior que vai abrir os jogos. Uma lógica de futebol, numa lógica de TV, a gente pode falar do horário nobre e o horário periférico. Exatamente. Eu acho que é perversa, até falar uma coisa que o pessoal não é massa. Se vocês querem dividir, então, passa a ficção a acidente e passa a frente às oito. Eu acho muito complicado essa coisa, dizem que isso. Esse crime é o time forte. Tá, eu falo muito e pode me cortar mesmo aí. Vou convidar o Pablo Vilaça para entrar nesse bate-bola aqui, que é o seguinte, o Pablo está online com a gente lá de Belo Horizonte e ele é crítico de cinema. Mas também eu posso te chamar, Pablo, de curta-metragista, porque a minha curiosidade é saber que quando você passa a realizar também filmes, muda o seu olhar sobre o cinema? Não, bom, primeiro só fazer uma partezinha assim. Eu vi o filme do Adelay, O Branco Sai e Preto Fica, e é um filme espetacular. Eu vi em folha. É um filme, eu escrevi sobre ele, é um filme que me inspirou muito, inclusive eu escrevi. Você sabe quando um filme é um filme ambicioso? Quando você vai ao cinema e você fala, eu tenho que escrever sobre esse filme agora, não pode ser amanhã, não pode ser daqui a uma semana, eu tenho que escrever sobre o filme agora. E é um filme realmente que eu recomendo muitíssimo para quem estiver no festival, não perca, o filme realmente é muito bom. Eu não, eu não, não, não mudou, é engraçado. Eu costumo dizer que mudou, mas a minha, eu mudei mais como crítico depois de realizar dois filmes, eu estou preparando agora o terceiro, do que o fato de ser crítico me influenciou como cineasta. Eu acho que a minha carreira como crítico e como professor de linguagem cinematográfica me ajudou, por exemplo, a evitar alguns tropeços que talvez se eu fosse um diretor estreante sem experiência nenhuma, eu talvez cometesse. e mais interessante do que evitar tropeços, me fez pensar nos filmes com uma linguagem um pouco mais, vamos dizer, sofisticada do que eu pensaria talvez se eu não tivesse experiência. É isso, então foi um resultado benéfico. Como crítico, me atrapalhou um pouco realizar esses dois filmes, porque eu percebi que eu fiquei um pouquinho mais benevolente, eu fiquei mais bonzinho, principalmente com o cinema brasileiro, porque o cinema brasileiro, apesar de todos os mecanismos de incentivo que foram implementados nos últimos anos e a falta da nossa produção estar crescendo, é um cinema quase que de guerrilha do ponto de vista de produção. É muito difícil fazer cinema no Brasil. É muito difícil. Você pode conseguir aprovar numa lei de incentivo, mas aí conseguir captar é outra coisa. A não ser que você tenha aprovado num edital que tem um fundo que eles já te dão dinheiro, você conseguir captar é uma luta, a não ser que você tenha um nome estabelecido. Curta-metragem, então, é uma batalha. Ninguém ganha dinheiro, está todo mundo fazendo pela paixão. Eu falo isso no meu segundo filme, No Morte Cega, que é justamente sobre o processo de um cineasta querendo fazer um filme. E ele diz um filme em certo momento, inclusive. Ele fala assim, ninguém vê curta-metragem, a gente está fazendo é para a gente mesmo. Vai passar no festival, vai ser legal, mas depois o público não vai ter acesso, a gente faz por amor. Então, hoje em dia, quando eu vejo um filme brasileiro, principalmente brasileiro, e é um filme do qual eu não gosto muito, eu acabo optando por não escrever sobre o filme. Para nem correr o risco de perifericamente atrapalhar a carreira do filme, porque eu sei, eu não vou escrever falando bem de um filme que eu não gostei, que seria desonesto comigo, que seria desonesto com os leitores. Mas, às vezes, eu evito escrever. A não ser que seja um filme que me irrite profundamente. Pois é, não. Isso aí é picaretagem, o cara é péssimo, o cara... Aí eu faço questão de realmente, assim, de escrever e... sem dó. Mas se é um filme que eu vi assim, não, o filme tem méritos, mas o cara não conseguiu chegar onde ele queria, não, não vou escrever, não. Deixa o filme fazer a carreira dele, não quero nem correr o risco de... sabe? Então, eu fiquei mais bonzinho como crítico, me atrapalhou isso. antes eu era mais credoso. Imagino. Mas também eu acho que os anos de estrada vão dando pra gente uma certa malemolência, talvez. Eu vejo... Você vai ficar numa... É, você vai... Eu vou fazer 40 minutos essa semana. A gente vai jogando uma capoeira e fazendo essas escolhas como você falou, né? Tem tantos filmes sendo produzidos, por que não colocar os holofotes nos filmes bons pra que, quem sabe, até fiquem mais tempo em cartaz? Porque é um problema no Brasil, né? O filme nacional, muitas vezes, fica uma semana e quando a gente vai ver, enfim, já foi. tanto filme bom, eu vejo, às vezes, por exemplo, leitores meus, escrevo sobre um filme e o cara falam assim, ah, finalmente um filme brasileiro bom. Eu sempre digo que uma pessoa que diz assim, ah, finalmente um filme brasileiro bom é uma pessoa que não tem hábito de ver filme brasileiro. Se a pessoa tem o hábito de ver filmes brasileiros, ela sabe a quantidade de... Um exemplo só, essa semana, vamos pegar do mais óbvio, essa semana saiu a lista dos 18 inscritos que estão concorrendo a uma vaga ao Oscar. Os filmes brasileiros estão concorrendo... Se você pega aquela lista, é uma lista impressionante de filmes Entre Nós, Tatuagem, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, A Grande Vitória, Getúlio, pode ter alguns filmes um pouco melhores, um filme um pouco piores, Menino no Espelho, mas são filmes que são filmes de modo geral muito bons. Tem um ou dois ali que realmente eu até ri quando eu vi na lista que eu falei, pô, o cara, falta de noção o cara ter colocado nessa lista porque não tem condição. Mas de modo geral é uma lista muito forte e são filmes completamente diferentes uns dos outros. Você pega, por exemplo, Um Entre Nós e Um Tatuagem, que são dois filmaços, eles não têm nada a ver um com o outro em termos de linguagem, de novo, em termos de temática, de história, mas são dois grandes filmes. Então, é impossível quando você acompanha o cinema brasileiro, é impossível você não sentir um profundo orgulho do que a gente está fazendo em termos de cinema. Inclusive, essa sua reflexão me faz lembrar que no tempo que a gente ainda frequentava locadora para assistir filme em casa, tinha a categorização de filme brasileiro. E era uma grande questão, porque, na verdade, existem diversos gêneros e subgêneros no filme brasileiro. Mas deixa eu mudar um pouquinho de assunto para falar dos festivais que você falou algo que me chamou a atenção, que como curta-metragista tem uma piada interna em quem produz curta que vocês fazem filmes para a gente mesmo ver e tal, porque o filme acaba não indo para o cinema, para o circuito comercial. No caso do Festival de Brasília, que começa hoje, são 47 edições. Na verdade, são quase... Seriam... Se não tivesse a interrupção da ditadura militar, que três edições foram suspensas, nós estaríamos na véspera de completar meio século de festival. E aí eu pergunto, Pablo, para você que tem acompanhado dos festivais, como é que você vê a ida do público para os festivais? Porque eu percebo que tem pessoas que programam as férias, que fazem uma maratona dos festivais. O público tem essa sede, mas a sua observação de crítico, como é que você analisa a plateia dos festivais? Olha, depende, na verdade, obviamente, do festival. Esse ano, por exemplo, eu tive a oportunidade de dois festivais menores, um que está na quinta edição, que é o de Balneário Camboriú, em que o público local, por exemplo, ainda claramente não descobriu o festival. As salas não ficam tão cheias quanto poderiam. Mas é um festival bem organizado, feito com carinho imenso pelos organizadores e que tem uma curadoria legal e que tem potencial para crescer. Tive no Guarnicê, em São Luís, que é uma sala muito pequena, mas que lotava, praticamente lotou todos os dias. Então, claro que ele está na 37ª edição, então isso ajuda. Agora, quando você compara com o Festival do Rio, Mostra de São Paulo, o Festival de Brasília, e outros festivais, Gramado, por exemplo, que eu tive agora também, é óbvio que são festivais que são mais tradicionais, então eles atraem mais o público. Agora, o que é interessante é que esses festivais, eles têm mostrado um cuidado, pelo menos os que eu fui esse ano, com uma curadoria diversificada e que te oferece, no mesmo espaço, na mesma duração do festival, tanto você assistir a um filme absolutamente experimental, quanto a um filme de gênero, uma comédia de gênero. Por exemplo, agora em Gramado mesmo, tinha tanto um drama delicadíssimo do Marcelo Galvão, lindo, com a atuação memorável do Nelson Xavier, que é despedida, mas tinha também um filme de guerra, o Estrada 47, que é um filme de guerra mesmo, rodado na Europa, de soldados brasileiros na Segunda Guerra, tinha um outro filme histórico, que é Os Senhores da Guerra, que é um filme do Sul, tinha um filme de gênero, que era o Isolados, que é um filme que vai para o suspense, então é muito bacana você ver isso no mesmo espaço. E além disso, eu acho que é muito bacana quando o festival faz essa acoplagem do curta, da sessão do curta com o longa. Porque muita gente também tem preconceito com curta-metragem, que eu não entendo. Eu tenho um amigo, Pedro Olivoto, que é exibidor aqui em Belo Horizonte, que ele costuma dizer que curta-metragem, não tem nem como você não gostar, porque antes o filme ficar ruim já acabou. Então, eu não entendo... Uma boa tirada essa. Eu não entendo nem o preconceito. Então é bacana quando você coloca o curta com o longa, porque você cria o hábito e mostra para o público que tem muita coisa interessante sendo feita em curta-metragem. Porque o curta-metragem é o espaço que o realizador tem para experimentar com a linguagem, para brincar, tentar coisas novas. E é muito fascinante quando você observa sendo feito e bem feito. A gente está falando um pouco também dos grandes festivais, afinal hoje é o dia que começa aqui o Festival de Brasília e nós estamos online daqui de Brasília e foi dado o exemplo do de São Paulo, do Rio e do de Gramado. Mas no Estúdio Móvel, que é um programa diário que eu apresento, a gente tem notado que uma série de festivais segmentados também tem acontecendo aí Brasil afora. Me vem à cabeça um exemplo que é o MoMA, que já está na sua décima edição. A desculpa, é o MIMO, que já está na sua décima edição, que acontece em Tiradentes, Ouro Preto, Paraty e mais uma cidade que é Olinda, que foi onde começou. Esse é um festival que é focado em documentários musicais. E eu conversava com a curadora do festival, ela dizia que no início existia uma dificuldade muito grande para fazer um setlist desse festival e hoje são muitos inscritos e a dificuldade é outra justamente fazer a seleção. E aí eu quero saber do Pablo, você já participou também de júri dos festivais? Porque é um outro papel, né, que muitas vezes o crítico é convidado, que é fazer essa seleção, assim, como chegar, no caso do Adirley, que está participando da Mostra Competitiva, nos seis que participam aí para ganhar a estatueta. Júri não, curadoria, né, que você está falando. Da curadoria, é, da curadoria ou da curadoria que faz a pré-seleção, mas tem um júri de críticos também. Não, é porque... Você faz todas as modalidades? Na época em Gramado, agora eu fui do júri de curtas metragens e aí, claro, os filmes já vêm selecionados para você, o trabalho é muito mais fácil, você tem que analisar só aqueles. E fiz a curadoria de um festival aí que aconteceu em Brasília, que é o CineBO, é um festival de baixo orçamento que aconteceu pela primeira vez há uns três anos e ele tinha até patrocínio da Caixa, se eu não me engano, e aí eu fui à curadoria e aí já é um outro trabalho, porque quando você está na curadoria, você recebe um fluxo gigantesco de filmes para assistir, muita, muita coisa ruim, obviamente, então é meio torturante isso, porque você tem que assistir até o final, você não pode largar, é uma responsabilidade que você tem com o cineasta que mandou o filme dele. E daquele número que chega para você, sei lá, pode ser 50 ou 100, ou eu tenho um amigo, Sid Nader, que para mim é um dos maiores conhecedores de curta-metragem no Brasil, ele escreve, inclusive, ele é um dos raros críticos que escreve basicamente sobre o curta, escreve sobre todo o curta que ele veio hoje, eu estava conversando, ele assistiu esse ano 450 curtas, e escreveu sobre a maioria, então ele fez parte de uma curadoria em que ele assistiu 400 filmes para selecionar para um festival. 400 longas? Não, não, curtas, 400 curtas. Então, assim, é uma loucura, é um trabalho realmente assim, que você tem que valorizar muito os curadores, porque extrair daquela quantidade de filme, assistir todos aqueles filmes, extrair aquela seleção para o web festival, é um trabalho que exige tempo, paciência e um amor tremendo. E a gente tem bons curadores, por exemplo, o Rubens Evaldo Filho, que está fazendo a curadoria tanto de Paulina quanto do Gramado, está fazendo um trabalho sensacional, o Gramado teve a curadoria esse ano, que foi muito, muito, muito bacana, então, são trabalhos diferentes. Eu prefiro, porque eu sou mais preguiçoso, ser de júri. Sim. Porque júri já vê uns filmes, eu sei, você vai, ok, já tem esses filmes. Já tem uma pré-seleção, você já chega no filé, né? Você já espera, pelo menos, você não vai sofrer tanto quanto a curadoria. Quando eu fiz essa curadoria, por exemplo, do BO, foi legal, porque assim, eu pude ver muito filme em pouco tempo, mas assim, foi sofrido, porque realmente chegavam filmes que você falava, não tinha condição desse filme ter sido escrito, o que passou na cabeça desse cara? Mas você tem que assistir e levar tanto a série quanto o outro filme, que era um filmaço. Então, são trabalhos diferentes, mas eu acho que os dois são gratificantes. Mas eu prefiro ser do... Adilei, você tem uma boa relação com a curadoria e com os júris dos festivais ou você tem alguma bronca? Não, bronca não, de forma alguma, assim, não tem... Na verdade, é difícil, assim, para quem está com filme também, ficar se relacionando com o curador ou com o júri, né? Eu conheço vários outros de nada, que nada é fantástico, uma das pessoas mais fantásticas em um brasileiro, assim. Eu digo que é uma das figuras mais importantes em um brasileiro. É, obviamente, que tem muita pessoa bacana, assim, e agora não tem como se envolver muito nesse processo, porque tem uma coisa estranha, né? Se é amigo curador, se é amigo do júri. E quando eu estou em festival, eu procuro não conversar com o júri, infelizmente, porque eu sou... Enfim, qualquer conversinha pode gerar um monte de conversa, né? Mas eu acho que é fundamental. Só com relação à curadoria, eu acho que a coisa mais importante de um festival é a curadoria. Então, é festival, a coisa mais importante que tem é a curadoria. É ela que vai dar o rumo do festival. É ela que vai tentar nortear a tendência de um festival. Todos os festivais têm uma tendência, Todos os festivais são, de forma políticos, obviamente. Você escolhe, de acordo com o gosto, com várias questões, ser bom ou ser ruim, tecnicamente e tal, mas no final também tem gosto que são subjetivos políticos, biológicos, que eu acho perfeitamente normal. É assim que é feito mesmo. E ele é que dá o norte para o festival. Então, eu acho que uma pessoa que organiza um festival, ela tem que saber primeiro qual o rumo que ela quer no festival dela. Porque são vários filmes, como o Pablo falou, vários filmes muito bons. Vários filmes diferentes e muito bons. E é importante esse recorte, né? E cada festival vai tendo também uma cara, uma bossa. Eu acho que um festival que é barcar tudo, não abarca nada. Eu acho que é... Eu acho nesse sentido. Já que tem vários festivais, por que aquele festival é importante? Por que eu iria, ou uma pessoa iria àquele festival dentro de inúmeros que tem no Brasil? Então, é muito nesse sentido que eu acho que a importância do festival, na minha cabeça, é a curadoria. A princípio, a coisa vai... Obviamente, o Júlio, depois vai legitimar o nosso processo. O Júlio também é fundamental. Mas a curadoria... Uma observação, Adirley, sobre a curadoria. É o seguinte, estão chegando várias perguntas aqui dos internautas que estão conectados com a gente. Eu vou passar, então, para o Pablo e para o Adirley. Antes, tem uma aqui, que é uma matéria que saiu no Globo de hoje, falando sobre o Festival de Brasília, que fala de duas homenagens da edição deste ano. Uma homenagem ao Globo é Rocha, que vai ser apresentado hoje, é uma cópia restaurada de Deus e o Diabo na Terra do Sol. E o outro grande homenageado é o Eduardo Coutinho, que vai ter um tributo ao cineasta, que foi que morreu recentemente agora, em fevereiro. Adirley, um ou outro, ou os dois, são referências para o seu cinema? Eu acho que tanto o Glauber quanto o Coutinho é referência para o cinema mundial, você sabe? São cineastas que tem serviços e revistos e em vários sentidos. Eu não acho que o meu filme tem muito deles, não. Mas isso é muito pessoal. Mas, obviamente, com cineastas de referência fantástica, assim. O Coutinho é maravilhoso, o dobro é maravilhoso. O que o Glauber fez, o cinema brasileiro e mundial, é uma coisa espetacular. O que o Coutinho fez com o documentário, a forma que ele aborda, a forma que ele tem, muito específica, de documentarismo, de abordagem, de uma boa conversa, é uma coisa única no mundo, pelo menos que eu tenha conhecimento. Eu não sou muito cinético, mas, enfim, que eu não tenho que eu tenha conhecimento. Mas, eu não sei se isso está muito impregnado nos filmes que eu faço. Tenho questões dos filmes desses, senão eu colocarei nos meus filmes. E quando eu digo isso, não digo que é melhor ou que é pior. São questões muito pessoais enquanto autoria, vamos dizer assim. Mas, obviamente, são as meiazas para tirar o chapéu e se eu puder, vou fazer isso, entendeu? E aí, é fundamental em qualquer obra de qualquer pessoa. Tanto quem realiza, quem gosta de cinema ou quem está ali passando mesmo, porque são filmes muito legais. Deus e o Diabo na Terra do Sol está completando uns 50 anos esse ano. Hoje, no Festival de Brasília, o Otton Bastos, que é o ator que participou do filme, vai estar presente também. Queria saber do Pablo, você percebe a atualidade ainda nesse filme? Como é que é? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Uma das coisas fantásticas quando a gente pega, aliás, o cinema novo de modo geral era essa capacidade do cinema, e que, aliás, é uma das características que fazem com que o cinema novo se torne atemporal, é a necessidade, até pelo contexto da ditadura, de você fabular em cima de temas políticos. Será que você não pode escancarar a crítica política, o comentário social e político, você tem que transformar num contexto fabulesco. E isso acabou ajudando para que o filme se tornasse atemporal, porque esse contexto de alegoria permite que, com a passagem do tempo e novas épocas, você acabe projetando os contextos novos nos quais o filme é exibido no que está na tela. Então, é um filme extremamente atual. E o Coutinho, particularmente, eu tenho uma fascinação imensa pelo Coutinho. Foi um... Aquele tipo de coisa. Quando o Coutinho morreu, eu senti como se tivesse morrido um parente. Foi um baque, uma dor, realmente, porque, através do Coutinho e da humanidade que o Coutinho colocava nos seus filmes e a humanidade com que ele retratava as pessoas dos seus filmes, eu senti que, de certa maneira, ele não só expandiu meus horizontes, me apresentou uma série de pessoas, de universos, de temas, de problemas, com os quais eu jamais teria contato, mas ele tornou essas pessoas, de certa maneira, amigas. Tanto que eu já me peguei, por exemplo, às vezes, indo ao Google, pesquisando o nome de algum personagem do filme do Coutinho para saber o que está fazendo aquela pessoa. E acho que essa curiosidade tua é quase que universal. inclusive já foram feitos os filmes do depois desses personagens também. Que, aliás, inclusive, é uma ironia muito grande porque eu vi os dois últimos filmes que o Coutinho fez e não deixa de ser bonito, mas ao mesmo tempo agredou-se o fato de que os dois últimos filmes dele foram um retorno ao início da carreira, ele indo lá conversar com as pessoas do Cabra Marcato, onde eles estão e tal. Então é como se ele fechasse um ciclo pessoal e de carreira e profissional, e que, infelizmente, acabou coincidindo sendo realmente um fechamento de ciclo. É um cineasta sensacional. Bem observado. Chegou uma pergunta aqui da Isabela que ela fala o seguinte para a gente, acho que essa vale para o Pablo, para o Ordelei e para os dois, que é o seguinte, desde os 17 anos eu quero fazer cinema e ainda não entrei no mercado. Parece que só rico pode ou tem contatos com o Ministério da Cultura. Isso aqui é o que ela diz. Eu queria saber o que vocês podem dizer para ela e como é que vocês veem esse fazer cinema hoje. Melhorou? Piorou? Como é que anda o mercado? Acho que eu atirei. Dá, eu posso falar. Parou aí. Posso falar, então? Então, eu acho que eu tipo no meu caso, eu faço cinema porque de certa forma existem condições políticas digitais. Se não houvesse digitais, como é o meu exemplo, seria muito difícil no meu caso. eu tenho 44 anos e enfim, trabalho. No sentido de você também viver de cinema, existem condições sim. Poucas, mas existem. Não acho que cinema hoje em dia seja só uma questão, obviamente, que é uma questão de classe, cinema. As pessoas que, existia muito uma ideia de, as pessoas que têm mais poder com o mundo, mais ricas, poderiam fazer cinema e as demais não poderiam fazer. Com essa coisa do digital, com a câmera digital, isso mudou completamente, eu acho. não que isso ainda não influencie. Agora, existe uma outra questão que é a questão de se, será que eu posso fazer cinema para viver de cinema? Não digo nem que é a questão de mercado, porque mercado, de certa forma, é uma esquizofrenia no Brasil. Indústria, mercado, isso é uma doideira que a gente não compreende direito. Acho que indústria é o discurso mais esquizofrenico que vive. Agora, a gente não pode perder de vista que todo esse discurso no final é um discurso político. Tanto o dinheiro desses filmes de mercado como o dinheiro dos filmes que a gente são tão mercado, eles provêm de uma mesma fonte, praticamente. Vem do Estado, vem da motivação do Estado, como no mundo todo é assim. É a privilégia do Brasil. Agora, existe editais, um exemplo, no DF, existem várias leis. Existe um fundo de apoio à cultura que existe possibilidade de muitas pessoas fazerem. Obviamente que não é tão simples, obviamente que não é chegar e fazer. Mas existe, também de problemas, obviamente, o digital também é cheio de problemas. O edital, no final, é um fundo muito difícil chegar até ele, de várias pessoas que concorrem, quatro, cinco, eles conseguem. Mas, teoricamente, o edital é meritocrático, assim como a universidade é meritocrática, infelizmente. Mas ainda existe a possibilidade de você fazer seu projeto e ganhar um edital. Então, assim, veja que há possibilidade de ser feito sim. Veja mais do que nunca. Existem leis, que são leis que estão surgindo de televisão, existem várias coisas. O audiovisual não é só o cinema, no fato, né? Tem o cinema, tem a televisão, você pode trabalhar em vários lugares. acho que existe um apontamento político para essas coisas. Acho que, por exemplo, é mais fácil de fazer hoje do que fazer dez anos atrás, ou dez anos atrás. Pelo menos, eu penso que seja assim. Quando eu comecei com o meu exemplo em 92, era quase impossível fazer um filme. Já agora, já tem possibilidades reais de fazer um filme. Obviamente, que isso existe organização, existe, como exemplo, o cinema que a gente faz, é um cinema coletivo, então, informa. É um cinema que a gente cresce por conhecerem as pessoas. O fotógrafo é teu amigo, o cara do seu, cresceu com você, ou estudou com você. Então, acho que o primeiro momento da gente vai fazer um filme é fechar esse grupo. Como é um grupo de rap, como é uma banda de rock, eu não sei, como é um time de futebol de rua, a gente cresce junto ali fazendo. A partir dali, a gente cria ou não condições para que isso se gare corretamente. Mas eu acho que, fundamentalmente, o cinema ainda é um processo muito coletivo. E a gente consegue encontrar os pais da gente nesses lugares. Agora, não essa esquizofrenia também de, ah, eu vou ganhar um grande digital, tem 17, 18 anos, a gente já não sei, e quero fazer um filme com a grande, sei lá, os grandes fotógrafos, o grande som. Eu acho que o grande lance é estar junto, crescer junto nesse sentido. A base ali, fotógrafo, som, montador, produtor, crescer junto e fazer um produtivo forte. Um produtivo que tenha uma personalidade. Então, acho que o cinema, sim, tem muitas coisas que vão ser feitas. Obviamente que, concordo com o Vavo, o cinema no Brasil, como o mundo todo, é difícil de fazer por uma coisa que são muito simples. A gente não consegue exibir esse filme. quando a gente chega no processo de exibição, lá a gente é sempre travado nisso aí, que é o lugar mais político de todos. É ali que a grande negociação é feita. Eu não sei por quê. Porque, por exemplo, existe muito o cinema de mercado ou o cinema experimental. Por exemplo, eu acho que o cinema não tem nada experimental. O cinema é a exceção da tarde. Quem quiser ver a igreja, quem quiser ver o filme, para ligar a televisão ou não. Não tem muito segredo para ligar o seu filme. Então, esse rótulo que começa a colocar na gente de experimental também é um lugar de gueto assim. Como se o seu cinema fosse incompreensível. Como se o seu cinema não pudesse ser visto para as pessoas. Cara, o cinema, o Paulo falou de novo de curta-metragem, eu fico impressionado porque eu vou muito em escolas públicas. Eu gosto, eu moro em várias escolas porque eu gosto de ir lá, falar de cinema e tal, tal. E eles têm uma recepção com curta-metragem fantástica. Eu acho que o curta-metragem tem muito mais potencial de comunicação tão longa no sentido de chegar mais rápido assim. Esses curta-metragem, como exemplo, se tivesse um grande movimento político, cultural, para que eles chegassem para as escolas. Comprar o filme do Pablo, comprar o filme do André Novaes, que é o Fantasma. Comprar, sei lá, vários filmes que eram ótimos no mercado. Comprar esse filme, fazer um pacote. chegar mais escolas porque esses dados não são contabilizados. Essa é a grande questão do cinema nacional. Os dados são contabilizados enquanto o público é só o cinema. Por exemplo, o cinema passa em uma sala igual o Tia Dentes. Tem oito pessoas na sala. Isso não conta com o público. Meu filme vai passar com o Brasil para mais de 800 pessoas. Não conta com o público. O público que eles estão contando é o público de ingresso. Então, exige todo um mecanismo para o cinema. E é um mecanismo construído, obviamente, politicamente e que tiram o foco das pessoas assim. Jogam filmes experimental, filmes de arte. Pelo amor de Deus, não me chame o filme de arte. A primeira coisa que eu faço aí digital é assim, público estimado, 6 bilhões. Talvez extraterrestre que ele tenha ver também, mas assim, todo mundo quiser ver meu filme, cara. Então, sabe, eu acho que que é uma armadilha que você cria para a gente também nesses editais. A gente tem que ficar esperto em relação aos editais. As armadilhas são criadas. Ao mesmo tempo, que ele é fantástico enquanto motivador de uma produção, ele também cria uma barreira para as pessoas novas que estão chegando. Acho que as pessoas novas têm que ler o edital como ler uma prova de concurso público. O edital é um concurso público. Ler, entender o edital e escrever para o edital. A partir daí se faz um explícito. Então, só para sinalizar, acho sim que existem possibilidades de se organizar e fazer cinema. e se faz cinema com tudo. Desde um filme que tem dinheiro captado até, de maneira eventual, um filme sem dinheiro. Quem faz cinema vai ser um rejeito. Pega um câmera, tem equipe e faz um filme. Mas eu quero dizer que o ideal na minha cabeça é que esses filmes tenham recurso e tenham retorno econômico. Porque senão você imagina. Você imagina se a gente ficar nesse discurso que é um discurso bonito, um discurso que é poético, tal, tal, que a gente faz filme sem dinheiro. Cara, sem dinheiro ninguém faz nada. Nem aqui eu estaria sem dinheiro pra gente você. É, pagar a internet não tem dinheiro, né? Então, tudo que a gente faz, às vezes, eles colocam a gente na armadilha que a gente pode fazer esse filme com dinheiro e existe uma parcela do cinema nacional que pode fazer filme com dinheiro. E eles se autoproclamam enquanto filme de mercado. Isso é um caô mais bravo do mundo. Eu acho que o primeiro lance é a gente equilibrar a palavra e falar, não, existe, como o Paulo falou, existe cinemas e cinemas. Existem gêneros vários, bons lá e ruins lá. bons aqui e ruins aqui. A questão é, o discurso tem que ser mais bem compreendido, assim, eu acho. Então, eu acho que é possível se tiver cinemas. Acho que, assim, como é o nome da minha que se perguntou? Quem perguntou? A Isabela. A Isabela que perguntou. A seguinte, Isabela. Isabela Iris. Eu vou passar a bola, então, para o Pablo, agora, para comentar. Ela, só recapitulando a pergunta dela, ela fala que parece que o cinema é só coisa de rico ou que tem contato com o Ministério da Cultura, que consegue produzir. Não, acho que a Adilê falou bem. Hoje em dia, existem mecanismos que são mecanismos que permitem que se consiga, pelo menos, a possibilidade de viabilizar produções através de editais, tanto editais que vão permitir a captação de empresas através de isenção fiscal, quanto editais que têm um fundo que te entregam dinheiro, então existem possibilidades. E digo mais, uma coisa que sempre alunos meus perguntam, eu faço cursos de teoria, de linguagem, no Brasil inteiro, já fui em todas as regiões. E independente de onde eu estiver, pode ser em Porto Alegre, pode ser em Aracaju, pode ser onde for, as perguntas tendem a ser, um, você acha que eu quero muito fazer cinema, mas eu tenho medo de não ser uma profissão que vai permitir com que eu viva confortavelmente. Não há dúvidas que viver de cinema é uma proposição muito difícil. Eu me considero afortunado por há 20 anos viver de cinema, só que eu vivo não só fazendo cinema. Fazer cinema, inclusive, para mim é uma coisa esporádica, eu vivo de escrever de cinema, mas vivo de cinema. Mas isso, eu me considero afortunado, porque não é fácil você viver hoje em dia de cinema. Mas você é um exemplo que joga praticamente nas 11, né? Porque você estava me dizendo que você dá aula, você faz curadoria, você assina crítica de cinema, você também é realizador, que está partindo para o seu terceiro curta-metragem, enfim. Precisa ser criativo, né? É porque se você fica num só, aí viver de cinema é só impossível. Então, você faz um pouquinho de cada coisa, de vez em quando você vai ler e aí você vende o corpo também, se estiver faltando para pagar lá. E os seus alunos ainda querem viver confortavelmente. Eu acho interessante isso. Não é só pagar as contas, pagar o aluguel. Mas vai lá, responde, Isabela. Mas o que eu digo para esses alunos é o seguinte, se você não consegue se imaginar fazendo outra coisa, você tem que fazer o que você ama. A gente vive uma vez só. Você tem que fazer o que você ama. E eu ainda tenho, mesmo chegando aos 40 anos, eu tenho essa visão talvez um pouco idealista, mas que se você é bom no que você faz, e faz com carinho, faz com cuidado, faz com paixão, você acaba dando um jeito de viver daquilo. Então, eu realmente acredito nisso. e se você vai ser infeliz fazendo outra coisa, qual que é o sentido? Ah, vivo confortavelmente, mas vivo frustrado porque eu queria estar fazendo cinema. Porra, então faça cinema. E a outra pergunta que eu costumo fazer é, você acha que é fundamental para que eu faça cinema, que eu faça uma faculdade, ou eu posso simplesmente tentar fazer cinema? Aí, é a questão que o Adley colocou muitíssimo bem. Eu sempre falo que é melhor você fazer um curso, não precisa necessariamente ser uma faculdade de cinema, mas existem hoje cursos de extensão de cinema. Você fazer um curso, pelo que a Adley falou, você junta um grupo. Cinema é uma arte coletiva. Essa é uma das grandes características que são do cinema. É uma arte coletiva. Se você está na faculdade ou está fazendo um curso, a possibilidade de você formar esse núcleo que vai facilitar para todo mundo aqui crescer no mercado e fazer cinema, poxa, faz mais sentido. Então, por isso que eu sempre incentivo o aluno que busque cursos, seja o que for, profissionalizante ou fungistário ou não, porque pela característica coletiva do cinema é a melhor maneira de você começar. Indo nessa linha de raciocínio, eu tenho um exemplo aqui, eu queria que o Adley contasse um pouquinho para a gente, do Seicine, o coletivo de cinema em Ceilândia. Como é que funciona? Então, o Seicine nasceu nessa coisa que o Pablo falou aí, da necessidade, da vontade de ter um grupo próximo de pessoas que pensam iguais no sentido de território. A gente está falando do Seicine é um coletivo de cinema que fica em Ceilândia, que a gente estava, que nasceu na perspectiva de discutir o território de Ceilândia, que era, a gente falava de tudo, literatura, música, poesia, cinema, emprego de segunda-feira, como fazer ficha de emprego, entrevista para emprego, para onde tudo, que afetasse as nossas vidas. Então, a Seicine nasceu assim. Ela nasceu, então, esse grupo foi se afinando, tendo, né, e foi focando muito mais na ideia do cinema para o clube, e esse grupo começou a discutir, fazer o cineclube, ver outros filmes, ler as críticas, entender o processo também, entender todo o processo, na verdade, porque o cinema está longe de ser só a produção. O cinema é isso, é a crítica, porque é muito interessante como a crítica influencia, as pessoas falam assim, ah, mas eu não leio crítica, é mentira falar isso. A crítica influencia muito, assim, na produção que a gente faz. Obviamente, a gente respeita profundamente isso aí. Até aquela crítica que a gente não gosta, a gente tem como referência, assim, o que o cara falou, me afirmou mais ainda. Se aquele crítico me diz alguma coisa que não me interessa, talvez, não em relação ao filme, em relação ao processo biológico dele, só confirma meu lugar de fazer cinema. É por esse caminho mesmo que eu vou. Esse cara não me interessa, entendeu? Eu tenho muito isso. Pessoas que interessam a você e pessoas que interessam a você. Então, a Seis Cine nasceu nesse sentido. É um coletivo de cinema que lida com todos esses elementos do cinema. A possibilidade de criar uma fotografia, de aprender um som, de aprender uma produção, de ter um cine-tube, de ver os filmes, de pensar em fazer cinema. mas pensar em fazer cinema com pessoas que têm alguma afinidade. Então, é um coletivo que parte de uma afinidade biológica que é o território de Ceilândia. Então, a partir da rede reflete muito sobre isso. E reflete todos os sentidos, porque o filme precisa de uma música, precisa de uma direção de arte. Então, tem um artista plástico, ou tem um arcineiro, sei lá, ou tem um lecicista que pode trabalhar no filme e tal. Se ele tem essa afinidade com o cinema, a gente se junta. Deixa eu pensar uma coisa que você acabou de falar, que é da importância da crítica para guiar o público para ir assistir, prestigiar ou não aquele filme. Vem cá, Pablo, o seu site, o Cinema em Cena, você anunciou que em outubro ele ia parar, assim, eu estou lendo aqui, tem umas informações que chegaram para a gente, que muita gente acha que é uma saturação da internet, um excesso de informação. Aí eu fiquei curiosa para saber o que é que motivou essa sua decisão. Bom, o Cinema em Cena, ele é hoje o site de cinema mais antigo da internet brasileira, ele vai fazer 17 anos agora em outubro, e quando o Cinema em Cena começou, ele começou como um espaço para publicar meus textos e ele foi crescendo, crescendo, em várias sessões, uma equipe foi crescendo e acabou que ele cresceu demais e se tornou realmente assim, inviável pelo custo operacional do site mensal. Bom, foi uma decisão, assim, no último ano e meio, ele já era a gente refletindo internamente o que a gente ia fazer e aí quando a gente anunciou finalmente que o site ia deixar de funcionar no dia 14 de outubro, eu vou chegar à sua pergunta sobre saturação porque isso passa pela resposta dos leitores. Há mais ou menos umas três semanas a gente anunciou que no dia 14 de outubro o Cinema em Cena ia completar 17 anos e a gente ia parar de atualizar o site. Ele ia ficar mais um tempo lá, depois saía, mas a gente não ia atualizar mais. E aconteceu uma coisa que me surpreendeu imensamente. assim, eu sei que o Cinema em Cena tem tradição, tem muitos leitores e leitores carinhosos que amam o site, mas eu não esperava o grau de resposta que nós tivemos. Foram, assim, literalmente, milhares de tweets, comentários do Facebook, mensagens em box e o que mais me chamou a atenção e eu não esperava, uma quantidade muito grande de e-mails. As pessoas, no dia, não mandam e-mails mais. O e-mail virou porque era a carta antes. Quando você manda e-mail, hoje você só manda assim, segue em anexo do documento, segue a foto em anexo. Você não escreve e-mail mais. E a gente recebeu centenas de e-mails, e-mails longos, de sete parágrafos, dez parágrafos, das pessoas contando a importância do Cinema em Cena para a história dela, gente falando que foi fazer cinema por causa do Cinema em Cena ou foi fazer jornalismo cultural por causa do Cinema em Cena. E aí, respondendo agora a sua pergunta sobre a saturação, o que mais me surpreendeu? A quantidade absurda de pessoas oferecendo para pagar uma mensalidade para manter o Cinema em Cena funcionando. Isso eu não esperava de maneira nenhuma. Tanto que eu fiz uma consulta essa semana, uma consulta aos leitores mesmo, através do Facebook, Twitter, perguntando se a gente cobrasse uma mensalidade X, quantas pessoas estariam realmente dispostas a pagar? E até agora, quase 3 mil pessoas responderam que elas pagariam. 3 mil pessoas. Tudo bem que você vai tirar, sei lá, 60% disso, porque a gente responde na empolgagem. Mas ainda assim, é um número tão colossal que nós começamos a refazer as contas. Então, assim, eu não posso dizer que nesse momento que o Cinema em Cena ressuscitou, porque eu ainda, realmente, nós estamos avaliando para ver se é possível. Mas, já é uma possibilidade de que a gente consiga tentar se manter com a ajuda dos leitores. Então, que saturação é essa? Eu acho que existe saturação do conteúdo dispensável. Por exemplo, a quantidade de sites que nós temos hoje que me irrita profundamente na internet, a manchete é o que esse homem faz a seguir vai mudar a sua vida. e aí você clica e é um cara que salvou um patinho que estava atravessando a rua e aí você fala, ó, então, esse tipo de jornalismo que, na verdade, não é jornalismo, é uma linha e três imagens. É mais de uma linha e mais duas imagens que eu acho que isso depõe muito contra a capacidade crítica das pessoas hoje. Não é o que o Cinema em Cena faz. O Cinema em Cena sempre se notabilizou por escrever, publicar textos longos. Cada crítica me escreve menos de mil palavras sobre um filme. eu procuro me debruçar sobre todos os aspectos técnicos do filme, eu falo sobre fotografia, sobre montagem, sobre os elementos narrativos. O nosso podcast é um podcast de duas horas em que a gente fala, por exemplo, agora o que saiu essa semana, Tarkovsky. A gente passa duas horas conversando sobre Tarkovsky e analisando o cinema do Tarkovsky todo. Então, é um conteúdo que o Cinema em Cena tem que é um conteúdo denso que aparentemente não há saturação nessa área porque as pessoas quando ficaram sobre o Cinema em Cena poderia acabar se ofereceram. a gente paga para vocês continuarem a funcionar. Então, isso me encheu de esperança porque eu, inclusive, eu estava me considerando assim, pessimista em relação ao interesse das pessoas por conteúdo e qualidade. Então, não sei se é a saturação. Eu estou no momento particularmente otimista. Você está no momento, desculpa te interromper? Particularmente otimista por causa dos leitores do Cinema em Cena. Que bom. Eu acho que esse nosso bate-papo aí já tem várias justificativas dele ter rolado. Uma é dessa notícia aí que eu acho que está dizendo ao público que fica ou é quase isso. É uma busca coletiva de viabilizar, pelo menos, de caminhos. A gente vê muito na música o Crown Founding, enfim, a vaquinha coletiva, mas talvez essa coisa da mensalidade, enfim. Mas eu acho que há um esforço porque há uma vontade que não é só sua, mas de quem lê, que eu acho que é isso que está valendo. Deixa eu passar adiante aqui porque a gente tem pouco tempo, a gente vai até às 5 da tarde, quem está acompanhando a gente online, e chegou uma pergunta da Bruna Ugá que ela diz o seguinte, como incentivar o consumo e produção do cinema brasileiro em estados que não possuem festivais ou outras exibições? Quem vai com essa aí? O Adilei ou o Pablo? Como incentivar o consumo e a produção? É complicado. Pode ler, por favor. Pode falar o complemento. Realmente é uma situação complicada quando você vê que há tantos estados e eu vejo isso com muitos leitores. Às vezes quando eu vou no festival e escrevo sobre um filme, filmes que me encantam. O próprio Branco Sai, Preto Fica do Adilei, que eu vi numa amostra paralela que teve. Não foi nem uma amostra, foi uma comemoração de aniversário do Festival Dragão do Mar do Espaço Dragão do Mar em Fortaleza, que exibiu A Vizinhança do Tigre, A Mulher que Amava o Vento, filmes que não são filmes que provavelmente a gente vai ver com 150 dólares em um ano de semana numa cadeia de cinema. E eu escrevo sobre os filmes, a primeira pergunta que eu uso do barco da crítica é como é que eu faço para ver esse filme? E eles ficam ansiosos, quer dizer, existe uma demanda, existe um interesse, principalmente quando você escreve e as pessoas veem que é um filme interessante e eu sempre fico assim frustrado porque a minha vontade era falar assim, pô, como é que você vê? Esse final de semana o filme vai estar na sua cidade, mas infelizmente em boa parte dos casos, não. Então quando não há um festival organizado na cidade, as possibilidades realmente são limitadas e aí eu gostaria de poder oferecer uma resposta para a Bruna, mas a resposta honesta é não sei. Eu já tive leitores, por exemplo, isso há muito tempo, é um filme do início dos anos 2000, que é um filme do Sul, do Gustavo Spolidor, chamado Ainda Orangotanos, que é um filme em plano de sequência e que foi pouco lançado, e ele não existia nem em DVD e tal. E aí eu falei, eu falava muito sobre esse filme, que é um filme que eu gosto muito, e os leitores, como é que eu faço, como é que eu faço? Eu falei, olha, a única coisa que eu posso recomendar é, existe rede social, não existe? Vai atrás do diretor e pergunta. E aí eu fiquei sabendo de leitores que atraem contato com o diretor, tipo, eu quero ver seu filme, e aí negociar, não sei se nem se pagou alguma coisa, ou se o diretor disponibilizou um link. Então, o que eu falo é isso, por exemplo, tem uma delay, olha o delay, olha o acesso à delay, quer ver o branco, sai preto e fica? Vai direto no delay e pergunta, procura no Twitter, pergunta no Facebook, fala, eu quero ver seu filme, como é que eu faço para ver seu filme? E isso, inclusive, eu acho que até uma ferramenta bacana para o cineasta, no caso do delay, poder dizer, olha, tem um pessoal que está procurando meu filme. sabe, é uma moeda que ele pode chegar e falar assim, olha, eu tenho esses e-mails aqui, tem gente que quer ver meu filme, e encontrar uma forma de disponibilizar, ou através de um crowdfunding, para fazer um lançamento limitado, ou para produzir uma edição limitada de DVD para poder lançar, mas o fato é que filmes bacanas, iniciativas bacanas, e repito, eu estou falando do Branco Sai Preto Fica, nem é porque o delay está aqui não, porque, inclusive, se for lá no cinema em cena, tem lá a crítica do Branco Sai Preto Fica, a crítica já tem vários meses que está lá, eu nem sabia que o delay estar nesse papo, mas é porque é um filme que me encantou muito, e que eu acho que é um filme que merece muito ser visto, então, entre não ficar parado, ah, não vai dar para eu ver o filme, que pena, eu queria muito ver o filme, vai atrás do diretor, você quer ver o filme? Corre atrás, vai ser bom para você, vai ser bom para o diretor, porque ele vai ter respaldo para fazer uma campanha para o filme dele ser visto. Adirley, pega essa bola aí. Eu acho que pode estudar na verdade, eu acho que é por aí também, eu penso no parecer, foi nesse sentido mesmo, que eu particularmente acho muito legal quando me ligam mesmo, me pedem assim, eu passo links assim, obviamente quando o filme está muito novo assim, no festival, e ele tem uma chance também de circular em festivais, que é importante para quem realiza, também circularem festivais, até para poder, eventualmente, de outra forma de captar seu discurso, não dá para disponibilizar, mas os filmes anteriores meus mesmos, todos estão disponibilizados de alguma forma, com o link aberto, é só pedir, eu mando, ó, quem está no lugar, às vezes as pessoas pedem para passar na escola, e eu faço um DVDzinho, caminho para eles, estando por meio, eu acho maravilhoso mesmo, eu quero que os filmes sejam vistos, na verdade, assim, se for uma sala de cinema, língua, se for uma sala de cinema, língua, e a gente manda um DVD também, não tem problema, ainda mais os filmes, assim, com o defeito, já com o edital público, eles já são pagos, o filme que estão, eles já são pagos, então, assim, é uma obrigação, eu servir esse filme também, publicamente, deixar disponibilizado publicamente, então, eu acho bom fazer isso também. Essa discussão realmente não se esgota, né, dessa busca de caminhos, assim, acho que ela continua, ideias vão surgindo, e é do não sei, que a gente vai buscando saber mesmo. Deixa só eu emendar essa pergunta da Bruna, com a questão do ineditismo, que é polêmica nos festivais, e que eu soube que, esse ano, o Festival de Brasília voltou a exigir o ineditismo dos filmes, o que vocês acham disso? Bom, eu posso falar como público, e como júri ocasional, eu não gosto. Eu acho que isso limita, terrivelmente, para o representador, e para o público. Tem um filme fantástico, foi um pouco de brasileiro, a conexão com você, que comenta por algum motivo. Espera aí, eu vou congelar aqui você, vou passar para o Adirley, para ver se a gente melhora a sua conexão. Adirley, o que é que você acha da exigência do ineditismo? Então, eu acho que o ineditismo não é bacana também não. Meu filme não é inédito em Brasília, na verdade, né? Em Brasília sim, mas não é inédito nos festivais. Eu acho que, esse ano em Brasília, não era necessariamente ser inédito. Tinha uma cláusula lá, preferencialmente ser inédito, né? Eu acho que estavam dando preferência aos filmes não inéditos, mas não existia essa cláusula de necessariamente. Mas essa preferência entra como um peso no critério do julgamento. Com certeza, sim. Eu concordo, sim. O que eu já leio muito é que o filme não vai ter mais uma motivação de crítica, os críticos não vão se interessar pelo filme. Eu escolho plenamente, eu acho que um bom filme, inclusive, cada exibição tem uma forma de você ver o filme. Cada exibição tem uma potência de você ver coisas novas, ou coisas que você não viu. eu não acho interessante, não. Eu acho que isso limita muito as relações com as próprias cidades. Você imagina, se um filme é inédito, então, quem tem preferência para ser esse filme, na verdade, são os editais, tem muito, os festivais, tem muito recurso. O Brasil é de mim. A gente já entrou em contagem regressiva aqui, para o final desse bate-papo, vou passar a bola aí para o Pablo, concluir o raciocínio dele sobre ineditismo, sim ou não? Não, é como eu falei, eu acho que é terrível para o público, porque você tem, você tem um filme, eu não entendo por que você tem um filme, por exemplo, fantástico, como eu estava citando, não sei se chegou a, você já tinha congelado, mas, por exemplo, você tem filmes fantásticos que poderiam estar passando em Brasília e que talvez não passem porque eles passaram em Gramado ou passaram em Recife. Eu acho que é uma, é sacanagem com o público isso, porque, sabe, vocês já são, a gente já estava discutindo aqui como é difícil para os filmes e eu concordo com o Anderley quando ele falou mais cedo que uma coisa que eu detesto, ninguém nunca vai me ouvir falando, é a expressão filme de arte. Eu acho que todo filme é de arte. Pode ser aquele filme experimental ou aquela comédia rasgada da Globo Filmes. Você pode dizer que são melhores ou piores. Agora, cinema é arte, é uma expressão pessoal de que você está querendo passar alguma coisa. Então, quando você pega esses filmes que passam, por exemplo, em festivais e não vão poder passar em outros, você está limitando um público que poderia ter contato com esses filmes e que são filmes que podem, tudo bem, eu não vou chamar de filme de arte, mas que são filmes que não terão chances na distribuição nacional, não vão ser filmes que vão chegar como eu falei, chegar em cartaz, em 150 salas. Então, a única chance que você tem de ver esse filme é em festival. Se o festival barra porque ele já passou em outro, ele está limitando ainda mais a carreira de um filme que naturalmente já tem carreira limitada. E geralmente, o público de um festival não se repete, né? Não. O festival de São Paulo é o mesmo público de Gramado, nem de Brasília e por aí vai. Pois é. Então, eu não vejo sentido nisso. Eu não vejo sentido. 5 da tarde. Chegou aqui uma informação que o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer a vocês, ao Pablo Vilassa aí, que é o nosso crítico de cinema convidado, também é um realizador, falando com a gente de Belo Horizonte, o Adirley Queiroz, que está participando da mostra competitiva do Festival de Brasília e conectado com a gente aí de Ceilândia. Convidar todo mundo a participar da transmissão que a gente vai estar pela TV Brasil a partir das 6 da tarde, ao vivo, com o Estúdio Móvel, com o Repeteco às 2 da madrugada. Último recado, além do agradecimento aí para o Pablo e para o Adirley. Antes da gente dizer o tchau, últimas palavrinhas aí de vocês. Eu quero só agradecer. Obrigado, obrigado pela chance de falar. Obrigado por conhecer o Pablo aí. Pablo, massa te ver aí, cara. Valeu demais. É isso aí. Valeu. Boa sorte, hein? Aí no Festival de Brasília. E o Pablo? Bom, prazer também, Adirley. Parabéns pelo filme. Repito, não percam, o branco sai, preto fica. Aliás, depois eu quero ganhar alguma coisa pela divulgação do filme, porque eu falei tanto dele aqui. Mas o filme merece. E, bom, só convidar quem não conhece é entrar no Cinema em Cena, cinemaemcena.com.br e no Twitter, Pablo Vilassa, Pablo Vilaca, V-I-L-L-A-C-A. E, enfim, isso fica o convite. Mas agradecer também a vocês pelo convite de participar do programa. Valeu. É isso aí. A gente começou online aqui fazendo essa ponte. Bom saber um pouco mais de cinema. Fica a reflexão. Você, é claro, vai atrás de mais informações. e o convite já está feito aí. Tanto o convite de acompanhar o site do Pablo, como assistir, correr atrás para ver o filme do Adilê. E às seis da tarde a gente tem um encontro na TV Brasil também ao vivo. Beijo enorme, obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau. Até mais, tchau. 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 Tchau.